Você com certeza deve conhecer alguém que esteja precisando de cuidados como a Bia. Os arte-educadores da Arte Despertar a conheceram em um dos hospitais que atuam, levando música e narração de histórias. A Arte Despertar atua desde 1997 em hospitais públicos e filantrópicos de São Paulo com arte e cultura. Mas para continuar esse trabalho, a instituição precisa do seu apoio. E uma forma de contribuir é doando os créditos da sua nota fiscal paulista. Ao realizar uma compra, você pode doar suas notas automaticamente. É simples. Pelo celular ou pelo computador, é só fazer um cadastro no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br seguir o passo a passo e confirmar a sua doação para a Arte Despertar. A sua opção em destinar seus créditos para a AD permite que juntos possamos transformar o momento de vida de pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. Faça sua doação e apoie nosso trabalho!